A Tua Palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei E das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A Tua Palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em meu rosto rosto brilhar Tua glória em meu rosto viéstis A trácula tua glória em mi oderro O fogo refina o avesso com o fogo x4 É o comecinho que a gente entrou na igreja Eu comecei cantando Mas toca ela como se... Beleza galera, vamos nessa, começando aqui uma série O nosso começo, o nosso começo na igreja As músicas que a gente mais cantava aí quando a gente chegou Chega daquela saudade assim, aquela nostalgia Vamos lá, vamos nessa E pra começar, os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Seu povo Autoridade e poder E o domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Calem-se diante Dele a terra Dobre os joelhos Ergão as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Não dá Sem Jesus não dá Nós nunca esqueçamos de Ti, Senhor Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus Que nunca, que nunca, que nunca Os nossos corações se afastem de Ti Que a gente tenha sempre essa confiança em Ti Essa certeza de Ti Ainda que o mundo caminhe para um outro processo de vida Essas loucuras que aí estão hoje Mas nós estamos firmados em Ti Firmados na Tua Palavra Firmados no Teu amor Como os montes Ô Senhor, nós estamos em Ti Tu és maravilhoso Nós confiamos em Ti, Senhor Nós confiamos em Ti E os que confiam Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se apalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Seu povo Autoridade e poder E o domínio em Tuas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Calem-se diante dele a terra Dobre os joelhos Ergam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Não dá Não dá Não dá Sem Jesus não dá Oh, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Sem Jesus não dá pra viver, não dá Sem Jesus não dá Jesus, Ele é o Senhor 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 Amém É isso aí, ela começa como grande, né? Grande Vamos lá, uai Grande É o Senhor Primo e digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande É o Senhor Em quem nós temos a vitória Ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos O que? Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Sobre toda a terra e céu Queremos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande Grande Tu és grande, Senhor Maravilha Maravilha Oh, meu Deus Grande 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 É o Senhor É o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E céu Muito legal Muito legal Consegui Consegui Quando o crete está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando O louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crete não deixa a cruz Leva até o fim Fica aí Se você não tem que cair Se não tem que cair Se não tem que cair Se não tem que cair Eu não友 a ordem Ao teu sangue Para proteger Me guardar Por esse jeito Vou desistir Porque Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar E os braços de Jesus Vou seguir, eu vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar E os braços de Jesus É o melhor lugar É o melhor lugar É o melhor lugar pra descansar É o melhor lugar Essa também faz parte do meu começo mesmo Aclame ao Senhor Conhece assim Toda terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao rei Montanhas e prostre e ruxa os mares Ao som de teu nome Alegre, te louvo por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Para mim Para mim Caminhar por entre as águas Ou sobre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar Quem é o homem que teve o poder De andar sob o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer de Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando estiver bem calma E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se a passagem para ó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar pelo fogo não vai te levar Várias águas do passado não vão te afogar Passa como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Estou do outro lado com a dor Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se a passagem para ó Deus vai te atravessar E você vai enoar O hino da vitória O hino da vitória É isso aí, galera Valeu, valeu, valeu Esse segundo round aí, viu? É isso aí Mas tem muito tempo de cantar a sozinha Cara, mas parece que a gente está mais ligado a eles Mas tem um clássico Tem o mais clássico de todos O mais clássico Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do teu poder Rompendo em fé O ousa de amor Vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá Minha vida se revestirá O mais clássico de todos Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Valeu galera, valeu, valeu Obrigado Pátio Senhor a todos